Tenta puxar contra-ataque. Olha a bola, ó, linda a bola, vai, olha esse passe, mano, faz jovem, faz jovem, faz! Fala aí, meus grandes maus, tudo bem, fala bem, estamos aqui em mais um vídeo de Prevolution Soccer 2021 com a série de Rumo Extradato para mais um episódio. Esse aqui é o segundo episódio com esse garoto, o novo garoto, o Alex Miller. Lá do primeiro episódio, quem acompanha sabe que são três personagens desse Rumo Extradato, a gente já viveu a vida do Binho Júnior, agora a gente está vivendo o momento do Alex Miller. A galera está perguntando para mim, tá, mas e o Binho Júnior? Acabou ou não parece mais? Calma, 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 o Binho Júnior vai aparecer, vocês vão entender, só que vocês precisam assistir para vocês entenderem mais para frente o que é que vai acontecer, cara. Lá na frente vai ter um bagulho, olha, essa aqui já foi uma bomba, né, cara, mas essa bomba aqui foi aquelas biribinhas, velho. No final desse Rumo Extradato, a história que está na minha cabeça vai ser uma bomba atômica, tá ligado? Então vocês têm que assistir, agora a gente está curtindo o momento do Alex Miller, cara, um americano aí, um garoto americano que quer incentivar a garotada lá dos Estados Unidos a jogar bola e tentar levar a seleção dos Estados Unidos a tentar conquistar alguma Copa, alguma coisa desse tipo e, obviamente, ele também tem os sonhos de ganhar uma Champions League, de ganhar uma bola de ouro, de ser um dos jogadores comparados ao Messi, o novo Messi, o novo jogador canhoto, habilidoso, estilo Messi, bola colada no pé, canhotinho, enfim, tudo isso, meio atacante. Vamos para o episódio de hoje? Lembrando, a gente está sem patrocínio de chuteiras, a gente está jogando na Série B da Itália, da Itália não, da Inglaterra. Para a gente conseguir algum patrocínio de chuteiras, a gente vai receber propostas nos próximos episódios, mas isso, pelo que eu tenho visto, a gente tem que levar esse time aqui, no mínimo, até a sexta posição do campeonato na Série B. Se a gente conseguir ficar em sexto para cima, a gente pode conseguir isso daí, e ainda tem mais uma cláusula, né, que a gente tem que fazer, no mínimo, 10 gols essa temporada. Então, a gente tem que fazer 10 gols e levar o time até a sexta posição para a gente conseguir assinar um patrocínio de chuteiras. Bom, se você chegou nesse momento, não esquece de se inscrever, me segue lá no Instagram, mano, fica à vontade para comentar aqui embaixo, não esquece, que é o seguinte, amanhã vai sair um vídeo especial aqui no canal, especial de 1 milhão de inscritos. Então, amanhã que vai sair esse vídeo, ficou pronto, então, se você quiser assistir, amanhã vai ser divertido. Muito divertido. Fideliza nesse like, vamos que vamos bater o recorde de likes, porque é o seguinte, vamos que vamos, tem jogo para fazer hoje, o garoto é estileira, é estileira pura e, ó, a galera pediu um negócio, falou, mano, por que você não deixa só a Miller, tipo, a.Miller? O que vocês acham? Alex Miller ou a.Miller? A gente vai continuar chamando ele de Alex, lógico, né, mas é só para ficar na camisa. O que vocês acham? O que vocês acham que é melhor assim? Ou deixa eu ver como é que eu posso colocar aqui no clube? Vamos lá, vamos tentar fazer um esquema aqui. Ah, e qual que vocês acham mais bonito? Assim, ó, a.Miller ou a.Miller? Eu vou deixar assim hoje, para a gente ver se vai ficar na hora. Se vocês gostarem, a gente deixa assim. Se não, a gente pode deixar no Alex mesmo, beleza? Vamos que vamos. Vamos lá, então, começar esse episódio jogando pela SkyBet Championship. A gente tem que deixar o nosso time até a sexta posição e fazer 10 gols aí, certo? Bom, a gente já conseguiu fazer 2. É bem difícil, a gente tem pouco de over, 70, né? E o nosso estádio é bem pequenininho, bem pequenininho, mas já começamos a jogar bem nos primeiros jogos. A gente quer meio atacante. Ó, ficou da hora esse A.Miller aí, hein? Eu acho que ficou mais da hora o A.Miller, velho. Eu acho que ficou mais da hora o A.Miller. Ficou muito mais estiloso, hein? O que vocês acham? Só que é o seguinte, vale lembrar que... Tenta partir agora. Bola para dentro. 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 Boa, goleirão. Salvado, hein? Que salvado, hein? Ó, para quem perguntou, na verdade, eu informei... Oxi! Ah, o cara tirou ainda. Achei que foi escanteio. É... Para que? Esse time tem muito esse negócio do lançamento. A gente tem que aproveitar aqui, ó. Boa. Aí vem. Vem embaixo. Linda bola. Já passou. Já passou. Ó, 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 ó. Cervou. Vamos! O rei das assistências está de volta. Alex Miller é o nome dele. Camisa 9. Mas, ó, teve muita gente que chutou a camisa. Teve gente que acertou. Qual é a camisa que ele vai utilizar. Mas a camisa só vai ser revelada na próxima janela. Porque a gente não pode trocar a camisa agora. A gente está fora da janela. Levou para o fundo. Deu um tapa para trás. O cara bateu. Então, quem que está mandando palpites aí, depois vai acertar, obviamente. Vai, ah, eu falei isso lá no episódio lá e tal. Mas, enfim, é isso que vai acontecer. Quando chegar na próxima janela, vai ter uma bomba. Ele vai mostrar aí qual camisa que ele vai utilizar e o porquê dessa camisa, cara. O porquê da numeração, né? Pelo enquanto, a gente está com a 9. A gente recebeu a 9. Mas a camisa dele não é a 9. Então, vamos aguardar. Ele vai puxar. Isso! Nossa Senhora. Mas esses caras que vêm jogar aqui nesse rumo à estrelata, os caras são tudo habilidosos, mano. O cara pega a bola, segura, puxa, olha isso, tira. Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora. Linda voltada, hein? Ó. Isso, lindo corte. Ó, mais um. Ô, seu juiz. Os caras estão empurrando mesmo. Ó, volta. Linda voltada. Ó. Finalizar, hein? Com uma vitória. Nossa Senhora. Uma vitória nossa. Gol do... E que pé azul. O nosso companheiro aí. 1x0 sobre o Watford. Tá excelente. A gente já começou bem. O cara foi no In-of-the-Match. A gente que fez a jogada. Deu assistência. Tá tudo bom. Bom, aqui a gente sabe a dificuldade que é, né? Obviamente, jogar aqui na Skybet. E o Sheffield 4x1. O Bornemouth 4x2 ali. Então, a gente vai agora pra terceira rodada. Por enquanto, estamos com uns 5 pontos. Lembrando que se a gente quiser, obviamente, a parceria de chuteiras, A cláusula de contrato é clara. Esse time tem que terminar, pelo menos, até a sexta colocação. E a gente tem que fazer 10 gols. 10 gols nessa temporada. Por enquanto, a gente tem 2 gols e 2 assistências em 4 jogos. Eu acho que a gente vai conseguir. Vamos lá hoje pra mais um jogo contra o Preston North End. É o nome do time aqui na Skybet. Segunda divisão do campeonato inglês. Vamos que vamos. Estádios bem bacanas. Só o nosso estádio que é bem pequenininho. Bem humilde, né? Vamos. Isso. Já. Encostou. O cara bate, hein? Vamos, vamos. Toca aí, ó. É dominar. Ela dominou. O cara já chegou ali. Vem na bola. Nossa senhora. Olha o domínio, cara. Vamos, vamos. Lembra que esse time aqui não tem muito toque. Tem toque de bola, cara. Os caras fazem mais lançamento. Vem na base do lançamento. A gente tem que se acostumar um pouco com isso. O cara que é habilidoso por baixo. Olha lá. Tem muito lançamento. O que é difícil, ó. Você conseguir. Mas quando funciona, os caras põem a bola no chão. Não dá para trabalhar. Boa batida. Quase era 1x0 para o time dos caras, hein? Lindo toque. Ó, ajeitou. Faz, faz, faz. Voltou. Ah, mano. Era para ter chutado ali. Demorou demais. Ó, se você tocando embaixo. Linda bola. Ó, no meio. Lindo. Faz, faz. 0x0 contra o Preston. Não foi um jogo tão bom. A gente vai ter que se acostumar com esse estilo de jogo dos times da Série B. De ficar dando chutão. Isso acontece com todos os times. Até quando você joga no Brasil. Sempre esse bagulho feio de ficar dando chute. Isso mata muito a criação de jogadas. Bom, com isso lá se vai a quarta rodada. Mais um empate. E a gente vai ali, ó. Para a 12ª posição, hein? Só uma vitória e três empates. Três empates também é um negócio terrível, né? E os dois gols que saíram foram justamente a gente que fez. Mas eu acho que a gente fez o gol no outro campeonato também, né? Na FA Cup, né? Então, aquele outro jogador também fez o gol. E vamos que vamos aí. O Cardiff City está em primeiro. Vamos lá ao entardecer aqui. Ou anoitecer, na verdade. É, tanto faz. A gente vai jogar, então, mais um jogo aqui com Alex Miller no comecinho, né, cara? E olha quem está ali, cara. Rafael Cabral. Rafael que, se eu não me engano, ele ganhou a Libertadores com o Santos. É isso mesmo, jogou o Mundial. Rafael estava aqui, cara. Vamos que vamos. E ele está jogando lá no outro time. Ó. Na frente. Isso. Ó. Tira a nossa senhora. Três ali, mas, mano, muito cara na marcação de vermelho, hein? Ó. Linda a bola. Faz. Opa, merda. Ainda tem essa. Ainda tem essa que os caras é ruim, cara. Quando o passe cai, a gente acerta que passe dele ali, mas não conseguiu finalizar. Na verdade, finalizou. Tinha espaço para fazer o gol. Deixar o cara passar e vai ficar difícil, hein, mano? O cara quase finalizou ali, quase fez o gol. E a gente tem um problema também da resistência, né? Estou tentando evitar correr muito aqui. A nossa resistência é muito baixa ainda. Mas vamos que vamos. Um contra-ataque pode dar resultado aí. Linda a bola. Ó. Linda a bola. Vai. Olha esse passe, mano. Faz, jovem. Faz, jovem. Faz. 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 Ah, que inferno, o Raul do Nunes. Boa. Voltou, hein. Ele voltou. O rei das assistências voltou. Olha o passe que o moleque deu, cara. Passe de Alex Miller. O cara que chegou. Ó. Segurou, esperou o cara passar. No meio das... Que tapa, hein, mano? Era só fazer o que o cara fez. E a gente está aqui para isso. Para servir o time. Meio atacante. Pode ter certeza que no final da temporada ou das temporadas, esse cara vai ter muito mais assistências do que gols, né? Mas vamos ver, né? De repente ele pode ser um batedor de faltas. Aí, estilo Lionel Messi. E pode vir alguns gols aí também de fora da área. Lindo a bola. Isso. Vamos, vamos, Alex. Lindo, tá? Ó, ó, ó. Linda a bola. Faz, 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 faz. Segurou. Tocou. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Aqui não. Aqui é o rei das assistências. Tá de volta. Quem perdeu o da Mineiro de novo. Alex Miller. Saiu dos Estados Unidos para fazer sucesso aqui na segunda divisão da Inglaterra. Já chamando a atenção de outros jogadores, hein? Alex Miller, mais uma vez, o domínio, cara. O jeito que ele toca na bola, ó. A bola cola. Os caras já levantam, ó. Galera já levanta. Ele foi. Segurou. Deu um tapa para trás. Sem fominha. Parou. Pensou. Tocou para o cara. Falou. Faz aí, mano. Faz aí. 2x0. Duas assistências já, hein? 2x0. Dois gols de Akin Feba. Duas assistências nossas. E é para vencer aí, então, o Reading. 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 Weading. Reading. Vamos que vamos. Pode falar assim que é o Reading, né? Reading. 2x0. Caio Ficino venceu. Middles. Middles. É isso? Middlesbrough. Venceu o Sheffield também. E, bom. A gente está, então, com 9 pontos. 2 vitórias. 3 empates. Até o momento, nenhuma derrota. Muito bem. Bom, a gente ficou no banco essa partida. Não entramos. Foi para a partida de descanso, eu acho. Enfim, quando já estamos no banco, já que não vai jogar o primeiro tempo ou o segundo, o time venceu. Então, 4x2. Talvez tenha entrado, talvez não tenha. Mas, como a gente estava no banco, eu não sei. Vamos ver. Está com 12 pontos aí. E, aparentemente, a gente jogou, né? Porque a gente fez um gol ali, só tinha dois gols. Agora a gente tem três e as assistências continuam sendo quatro. Então, sete jogos, sete participações em gol. Muito bom. Vamos lá, então, no nosso estádiozinho. Mais de boa. Mais humilde. A gente vai jogar, então, pela FA Cup, contra o time já de primeira divisão. O time clássico, que é o Pickford ali no gol. Que tem vários jogadores muito bons. Que é o time do Everton. Vamos lá. A gente que pode começar a disputar, despertar, né? Na verdade, desses times aí. De repente, alguém quer contratar a gente, né, velho? A gente está jogando na segunda divisão aqui. Um americano. Pode ser que dê bom. Não é difícil, né? Ó, é estileiro esse uniforme, hein? Essa meia, hein? Ó, demorou, demorou, demorou. Seguramos. Bora, Alex. Bora, Alex. Olha o cara no meio. Tem todos os carros. Lá, vem bola pra dentro da grande área. Vem na bola. Mas só mais o Alex. Lindo passe. Ó, tocou. Vamos, Alex. Caraca, ele chegou pra finalizar. Os caras estavam lá na frente, mano. Olha o erro. Olha o erro, Alex. Tentou, segurou. Tirou, dois. Vai, bate pro gol. O cara chegou pra tirar em cima. Lindo o lance. Ó, segura. Ele tentou tocar. Ali não dava, mano. Linda bola. Ó, na frente. Lindo o toque. Vamos, Alex. Vamos, Alex. Vamos, Alex. Chegou no fundo. Vai tocar, Alex. Vai fazer... Vamos. Oi, Liedin. É o nome dele. Por que que é isso? Eliminando um time da Série A Da Série A do campeonato inglês Da Premier League Eita, lá ia o cara fazendo história, mano Levando um tininho lá da segunda divisão da Inglaterra Levou no finalzinho Olha só o tapa, velho Mais uma assistência Meu Deus, já prepara aí, hein Vai contando o número de assistências desse garoto, velho Já tá fervendo lá nos Estados Unidos Os caras tão falando Ih, rapaz, esse moleque aí vai fazer algo diferente, hein Esse moleque vai fazer algo diferente Everton sendo eliminado A bola passou É só falar, né, cara? É só falar, velho É só falar Tossum é o nome dele Acho que era até o zagueiro, velho A primeira saiu mal demais Olha lá, esse cara não sabe de bizarro Tem a bola no chão, mano Olha lá o cara... Ah, é isso, mano Que tempo de bola é esse, seu zagueiro? Que ela pulou e parece boneco de Olinda, mano Pelo amor de Deus, velho Tudo igual, tudo igual Parecia um milagre, mano É tipo... Sei lá Um time da Série B Ou Série C Derrubar um time da Série A, cara É tipo isso no Brasil Falta, seu juiz Pega essa bola Só vai sobrar Ai, ó Era bom demais Pra ser verdade Tomar gol do Mina Coleirão Sai A bola vai cair De novo esse cara Que isso O cara ligou o Handicap, velho Ligaram o Handicap, ou não? Isso não pode É impossível Isso não pode É impossível, mano A gente tava vencendo o jogo, velho Parecia o Japão na Copa do Mundo, velho Parece o Japão contra a Bélgica, mano O cara chegou e olha isso, velho Não dá pra acreditar, velho Não deu nem pra comemorar direito, velho Aí você vê que é a limitação do time Aí, ó Perdemos o jogo Em um segundo Perdemos o jogo, velho Caraca, velho Não acredita É pra gente fazer história, mano E passar dessa parte Mas infelizmente A gente ficou pra trás, então Porque é só um jogo A gente acabou eliminado, então E o Everton passou E vai jogar contra o Overhampton Bom, vamos lá Adams Ou Adams Park Pra mais um jogo Adams Park Ah, nossa casa, né? Vamos lá contra o Rotter Infelizmente não deu pra passar pelo Everton Parecia Ó Eu juro pra você Eu tava muito feliz, cara A gente ia eliminar o Everton, cara Como assim? Um time Se você for olhar o nosso time Olha lá 50 50 60 Não tem um jogador Que tem 70 A não ser o Alex Todo mundo 60 Eliminar o Everton De Mina De Richard Os 80 e tantos De Pickford Seria incrível, cara Volante 58 É um time É um time praticamente Da série C Do campeonato inglês A gente ia eliminar o Everton Infelizmente não deu Tomamos dois gols Em um segundo, cara Mentira isso, velho Mentira Viu E abre pra ele Pode até riscar o churro Chegou perigosamente 1x0 1x0 É, já dá pra ver que o nosso time Não vai muito longe, não, cara Esse patrocinio Deixar esse time na sexta colocação aí Pode tirar o cavalo da churra O tiro é muito pra mim, mano É muito pra mim É muito pra mim, ó O cara girou Bateu no canto Sem chance Eu achei que a gente tava abalando ali Conseguindo vencer Mas, de fato, é difícil, mano É muito difícil Lindo Bora, Alex Bora, Alex Linda Linda a bola Vamos, velho Você que fez os dois gols Eu tive o jogo Só tocar pra trás Levamos o cruzamento Os caras chegam ali Batendo em tudo A gente não cobre nos creteiros Tem alguém melhor do que a gente Toca aqui, ó Toca curto Toca curto Isso Ó Ajeitamos Vai, 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 vai Abra no meio Abra no meio Ó, abra no meio A bola conversou Pra não faz Bateu Cadê o cara aqui no ataque, mano? A gente precisa fazer o gol Pô, os caras voltou, velho Bom, perdeu pro Rotter Não deu pra vencer Gol de Amy Miller Olha aí, ó Galera falou do A Miller Amy Miller Terminou então a noite Bom, sétima rodada Então a gente acabou Infelizmente sofrendo Essa derrota Aí o Bristol City Venceu O Bornemouth Também O Norwich City O Brentford E aí a gente consegue Ficar ali na décima Posição Com 12 pontos Se você for ver O campeonato Ele tá extremamente disputado Por quê? Porque se a gente vencer Olha só Se a gente vencer A gente já é primeiro Se a gente vencer A gente vai pra 15 pontos E pode passar o Brentford Que bagulho bizarro, né, cara? Ele tá em décima posição O cara que tá com 9 O campeonato Tá tudo assim, ó Só tirando aqui O King's Pack Ranger Que tá ferrado Ali, falido Mas o resto Tem chance ainda Você vê como que é Bom, mais uma vez A gente ficou no banco E vencemos o Blackburn Boa vitória do Y Combi Não sei se a gente Tentou Toda vez que aparece lá O jogador vai ficar no banco E tal Porque a gente não é titular É titular absoluto, né? Mas cansa ainda O treinador tira a gente Às vezes Não tem aquele 100% De confiança Ainda no começo E o Norwich City Também venceu E aí a gente sobe Pra 15 pontos Não conseguimos a liderança Mas você vê Saímos de décimo Já pra quinta colocação E se a gente perde Já pode voltar Pra décimo de novo Vamos lá, hein? A gente vai jogar agora Com o último colocado Do campeonato King's Pack Rangers, né? Lotus Alguma coisa Hold Ali, né? E a gente vai jogar Contra eles Tem que vencer Essa partida A gente veio de uma derrota A gente tava no banco Descansando Mas vamos que vamos Tentar emplacar uma sequência Agora De vitórias Pra não sair ali Das primeiras posições Por enquanto Camisa 9 Mas chegando na Parte aí Das transferências Que a gente poderia mudar A camisa A gente vai colocar a camisa Que o Alex Miller Vai usar, hein? Direto na série E tentar usar Em todos os times Olha a bola na frente Sai goleirão Pra fora O jogo Péssimo Zero a zero Foram 4 gols Foram 4 gols Foram 4 gols E 5 assistências Isso é incrível, cara 17 anos O cara já surgiu E já tá mostrando evolução Questão do drible ali A condução Tem uma certa velocidade Que já tá aumentando Uma resistência Que já tá começando a aparecer 17 Apenas 17 anos A gente precisa melhorar O pé E a precisão Do pé direito, né? Que não é geralmente A boa E enfim Bom, sobre o treino Faltam 17 dias ainda Pra gente aprender A chute de longe E no episódio que vem Vai ter mais jogos Jogos importantes Inclusive Quanto os times A vida de cima E a gente vai ter que Suportar um pouco Esse lance Dos lançamentos E tal Mas é assim que o time joga Não tem como mudar O estilo de jogo Não tem toque Mas enfim Vamos fazer o melhor trabalho Que a gente conseguir Aqui na nossa estreia No futebol profissional E vamos ver Aguardar uma possível Convocação Pros Estados Unidos De repente Propostas da Europa Pra um time Maiores Pra onde será Que esse garoto vai Quais serão As pretensões dele, né? Tá só começando Bom, gurusada Curtiu? Comenta? Não esquece de compartilhar Fideliza no like Segue no Insta Tamo junto Até o próximo episódio Um abração Fui Life's Good Tchau 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 Tchau